Olá Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do jornal da TV SM Notícias nesta sexta-feira, que maravilha! Hoje é dia 28 de janeiro de 2022, a partir de agora você interagindo aqui junto com o Nilson Araújo, olha aí, boa sexta-feira para você, viu? Tudo de bom! Vamos colocar aqui o WhatsApp, Laércio, isso, já coloca aí o WhatsApp do povo, onde você participa, envia aqui para a nossa central de jornalismo, está aqui ó, 997824426, suas reclamações, as denúncias, o seu pedido de ajuda, fique à vontade, viu minha gente? Olha aí, você vai se inscrever também aqui no canal da TV SM Notícias, clique aí no gostei e ative o sininho, vai compartilhando também desde já o nosso programa para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis na nossa transmissão. É o programa do povo, o jornal popular aqui da nossa cidade, Santa Bárbara do Oeste, mas acompanhado por outras cidades, por toda a região, tem pessoas até fora, né? Lá no exterior que acompanha aqui o jornal da TV SM Notícias, é o canal da TV SM Notícias, do grupo da Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste, valeu, viu? Vamos lá, vamos que vamos, vamos para frente que atrás está cheio de gente. Olha, nós começamos a edição de hoje aqui do Jornal da TV SM Notícias, por isso que eu falo que esse canal, esse canal é impressionante, nós procuramos ajudar as pessoas que mais precisam. E você vai conhecer a partir de agora a história de um senhor de 62 anos, o seu Mário. O seu Mário, ele diagnosticou um tumor do lado direito aqui do pescoço, começou através de um nódulo, um pequeno nódulo, e esse nódulo foi aumentando, foi aumentando. Em novembro, agora no mês de janeiro, esse nódulo está em aproximadamente 3 centímetros. Toda a papelada já foi enviada para a Unicamp para dar início ao tratamento deste câncer, desse tumor que está no pescoço do seu Mário. Seu Mário e a sua esposa, Dona Raquel, vieram até aqui à central da TV SM Notícias, do grupo da Rádio Brasil, para pedir ajuda aqui ao nosso programa. E hoje pela manhã, eu fui até a casa da família para entender um pouco mais o que estaria acontecendo. E eu quero que você preste muita atenção nessa narração. O que disse a Dona Raquel e também o seu Mário? A família está implorando por atendimento, a família está implorando para que a Unicamp ou algum órgão competente possa chamar o seu Mário para dar início a esse tratamento. Eles estão correndo contra o tempo. Foi no ar a reportagem. Eu agradeço a presença do Nilson aqui na minha casa, que eu não sei mais na onde correr. E daí a gente falando, não, vamos na rádio, vamos ver com o Nilson Araújo, se ele pode nos ajudar. É o que eu peço, acho que a Unicamp chama ele para fazer essa cirurgia, gente, que é 24 horas de dor. A gente quer fazer aqui um agradecimento até, né, Dona Raquel, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que tem auxiliado, ajudado vocês nessa luta, né? Nossa, eles são muito compreensivos. Eu estava bem para baixo, assim, eles passaram, eu com a psicóloga, porque às vezes a gente fica lá embaixo, não tem nem como erguer a gente, né? Seu Mário, o senhor necessita de apoio nesse momento, né? Por isso que eu estou aqui para divulgar, não só apenas relatar o que o senhor está passando, pode ter certeza que nós vamos correr atrás juntos aí dessa cirurgia para o início desse seu tratamento, viu? Tudo bem, tá. Eu sofro dia e noite e não consigo, ó, como está. Está desse jeito, seu Mário, né? Dói muito, né? E está, cada dia, crescendo mais para cá, indo para o lado da garganta e pegando aqui o, também o ombro. Está pegando o ombro, senhor Mário. Pegando o ombro. O braço, eu não consigo erguer muita dor. Eu faço esse apelo, porque o meu marido, ele nunca foi de reclamagem. E agora, ele está ficando desanimado. E quando a pessoa desanima, é pior. Acaba abalando mais a pessoa, né? E dele não poder fazer nada, ele está muito nervoso. Tem hora que ele fica nervoso de não poder me ajudar. Aí, Deus está no controle. Seu José, seu Mário José de Oliveira, de 62 anos, aguardando para ser chamado para dar início a esse tratamento. Nós temos imagens, inclusive, da quantidade de medicamentos que ele toma, todos os dias, todos os dias, para poder sanar, diminuir essa dor que ele tanto passa, esse sofrimento. Quando, não dá conta, a medicação, os remédios, ele tem que se deslocar até o pronto-socorro municipal. Esse tumor que chega a 3 centímetros, minha gente. A dona Raquel, a família, eles têm uma renda mais do que abaixo do salário mínimo. Eles recebem, não chega a 500 reais. Ela é catadora de reciclagem. Eles lutam, a sorte deles, que a casa é deles. Seu Mário não é aposentado. Ele cortou o benefício dele. Alguns anos atrás, cortaram o benefício do seu Mário. Ele não recebe absolutamente mais nada. A família já entrou com um processo judicial para que pudesse ser chamado mais rápido o seu Mário para o atendimento. E sabe qual é o veículo que a dona Raquel sai todos os dias para pegar reciclagem? É esse aqui que a gente coloca nas imagens também. É esse carro aqui, olha. Esse carro que a dona Raquel todos os dias, que já batizou até de Maria. Maria é o nome do carro que a dona Raquel sai todos os dias para pegar a reciclagem. Tem hora para sair, mas não tem hora para voltar. E o seu Mário ainda sofre de convulsões, crises convulsivas, ataque pilético. Cadê o carro da dona Maria? Olha, o Laércio, coloca para nós aí. Não está entrando aí? Coloca aí, olha. O pessoal enviou aqui para a gente. Se você puder ajudar aqui a dar um caminho, uma luz, entre em contato com essa família. Ajude. Ajude porque eles estão precisando. Já pegou? É, nós tivemos um problema aqui na imagem do veículo, mas veja só. Tem um casal de filhos, o casal, tanto o rapaz como a moça, eles ajudam muito aí o seu Mário e a dona Raquel, custeando até essa medicação. Então, vizinhos, amigos também colaboram com o seu Mário. Pode deixar rodando imagens aí, enquanto eu falo, né? É importante mostrar aqui o que está acontecendo para que, se alguém se sensibilizar, aí as nossas autoridades, o nosso papel aqui, nós estamos fazendo, né? Que é vir a público na aceitação da família e relatarmos o que passa, o que está passando o seu Mário. Bom, daqui a pouco a gente volta, então, com mais informações sobre esse caso. Olha aí, transferências de páracos aqui de Santa Bárbara do Oeste foram anunciadas em outubro do ano passado pelo Bispo Dom Devair Araújo. Isso, e nesta semana já tem mudanças. São 22, 22, né, posses de novos páracos e a apresentação de um vigário em paróquias de toda a região. Pois é, em Santa Bárbara do Oeste serão 7 novos páracos. Ao todo, conforme informou a Diocese, 21 paróquias em 8 cidades de sua abrangência passarão a ser conduzidas por novos páracos até o dia 20 de fevereiro. As posses canônicas serão presididas pelo Dom Devair, seguindo um cronograma. Segundo anunciou as transferências aí, em outubro do ano passado, Dom Devair destacou que todas as mudanças têm a motivação pastoral e visam o bem do povo de Deus, confiado a ele como Bispo da Diocese, né. Está aí as mudanças dos páracos aqui da nossa região. O vereador Felipe Corá teve alta ontem pela manhã, foi por volta das 8 horas. O vereador Felipe Corá, que está afastado aí do seu cargo como parlamentar aqui em Santa Bárbara do Oeste, está fazendo um tratamento, crise de ansiedade. Olha, o Felipe Corá, ele teve quase um princípio aí de depressão, mas ele está se recuperando. Mas junto com todos esses problemas, contraiu a Covid-19. Ele ficou praticamente uma semana internado no hospital em Americana e ontem teve alta. Está aí a saída do vereador Felipe Corá. A saída do vereador Felipe Corá, diretamente lá do hospital. Aí, olha lá, dando, acenando, né, para o pessoal lá. É, vereador, se cuide, vereador. Se cuide, cuide da sua saúde. Eu sei que o senhor se preocupa aí com a saúde do povo, mas esse momento é o senhor que precisa se cuidar agora, restabelecer, renovar as energias, né, para que o senhor possa voltar na ativa, né. Isso, na atividade, com a corda toda, com a energia toda, tá. Então, que você possa se recuperar e voltar aí, em breve, à Câmara Municipal, né. Está recuperado, mas precisa ainda se resguardar um pouco mais. Está aí, vereador Felipe Corá. Esse não tem papas na língua, não. Então, esse é o vereador Felipe Corá, que foi eleito aí com quase mil votos e não tem papas na língua. Quando ele aponta os erros, quando ele aponta as situações, principalmente com essa CEI, que temos hoje seis assinaturas, falta uma. 13 vereadores ainda não assinaram essa CEI, isso mostra de que o Felipe Corá é um dos vereadores que também não tem rabo preso com ninguém. E é importante isso na vida do político, não ter rabo preso com ninguém. Isso mostra o autocontrole, isso mostra o quanto ele comanda o próprio mandato, né. Aqui ninguém manda em mim, é isso que ele fala, aqui ninguém manda em mim. E aí, com toda essa movimentação, essa articulação, acaba estressando e o vereador, infelizmente, teve um mau súbito e teve de ser hospitalizado, né. Mas ele vai melhorar, né. Estamos aqui orando, rezando, né. Olha, vamos voltar lá no caso do seu Mário. Seu Mário que precisa de ajuda, atenção, ele está aguardando por atendimento na rede pública de saúde. Hoje, ele está aguardando o chamado da Unicamp. A papelada, a documentação, os laudos, a biópsia já foi enviada aí para a Unicamp e agora ele está numa fila aguardando ser chamado. E a família implora, implora. A dona Raquel implorou na nossa reportagem. Meu marido, meu esposo, precisa de ajuda. A dona Raquel, ela trabalha com reciclagem. Isso, ela vai até a rua, né, nas casas, tem as pessoas que guardam para a dona Raquel, né, o reciclável. Olha aí, ó. E ela, todos os dias, sai cedinho para buscar o pão de cada dia. E teve até um caso, um momento que ela, o que que aconteceu? Estourou o pneu do carro. Esse carro aí é batizado como Maria, porque ela é uma pessoa que tem muita fé católica, né. E aí, o que que ela fez? Aquele dia que ela trabalhou o dia todo, né, ganhou o dinheirinho, o que que ela teve que fazer? O dinheiro que ela ganhou, ela teve que trocar o pneu do carro que serve para ela trabalhar, ir à rua, buscar as reciclagens. Tem muita gente boa que guarda a reciclagem para a dona Raquel e ela vai todos os dias nos pontos, né, nos locais, nas casas, buscar essa reciclagem aí. É, não é fácil, hein, viver com menos de um salário mínimo, metade, menos da metade de um salário mínimo, duas vezes menos, duas vezes, porque não chega a 500 reais, a 500 reais. Vamos se mobilizar, vamos ajudar aí. Tem um telefone, coloca o telefone no rodapé aqui para a gente tentar ajudar. Vamos fazer uma campanha, vamos lá, conte conosco, viu, dona Raquel, seu Mário. Vamos colocar aqui, ó, o telefone é o 991746363, 991746363, é o telefone para você entrar em contato aí com a família, inclusive a família está querendo se deslocar até Barretos e o custo, olha aí, ó, o custo não é barato para você sair aqui de Santa Bárbara do Oeste e ir até Barretos. Eles estão tentando, de todas as formas, para ver se encontra uma luz lá no fundo do túnel, 991746363, 991746363. Coloca lá, o telefone é, na, aqui no rodapé, coloca o telefone no rodapé, quer o telefone aqui, coloca o telefone aqui, para que a gente possa deixar aqui no ar, para as pessoas poderem ajudar, conhecer, ir até lá, porque ele e o seu Mário precisam de ajuda. Olha aí, você viu que, tadinho, você viu que bonitinho lá, né, ele, é, é, lá perto do carro, né, perto do carro, né, lá da, 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 da Maria, né, isso aí, ó, pronto, aí colocou, tá, olha, esse aqui é para o pessoal enxergar mesmo, hein, ó, 991746363, é o telefone para você entrar em contato aí com o seu Mário. Vamos ajudar, vamos ajudar, vamos ajudar, vamos ajudar, ele precisa dar início a esse tratamento contra esse tumor, contra essa doença do lado, é, 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 direito do pescoço. Família já está angustiada, o tempo vai passando, o tempo vai passando e a preocupação é muito grande. Põe lá, põe lá, põe lá, vamos pôr lá de novo a dona Raquel falando aqui um pedacinho para o pessoal que está chegando agora na nossa live, você que está chegando na nossa live, nós estamos fazendo aqui o apelo para ajudarmos essa família, para ajudarmos o seu Mário, que está aguardando, atenção Unicamp, atenção Unicamp, atenção os hospitais que fazem tratamento de combate ao câncer, a gente sabe que tem muita gente na fila, a gente sabe que tem uma fila bem extensa, muito grande, mas o seu Mário precisa da ajuda, nós estamos implorando, nós estamos fazendo esse apelo, né, a nossa produção, a nossa equipe de reportagem, já estamos entrando em contato com as autoridades competentes, né, das altas esferas, para tentar encaminhar aí o seu Mário, a dona Raquel faz um apelo aqui no nosso programa, põe aí mais um pedaço aí, olha, para o povo entender o que eu estou falando. Eu agradeço a presença do Nilson aqui na minha casa, que eu não sei mais na onde correr, e daí a gente falando, não, vamos na rádio, vamos ver com o Nilson Araújo, se ele pode nos ajudar. É o que eu peço, é que a Unicamp chama ele para fazer essa cirurgia, gente, que é 24 horas de dor. A gente quer fazer aqui um agradecimento até, né, dona Raquel, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que tem auxiliado, ajudado vocês nessa luta, né? Nossa, eles são muito compreensivos, eu estava bem para baixo, assim, eles passaram eu com a psicóloga, porque às vezes a gente fica lá embaixo, não tem nem como erguer a gente, né? Seu Mário, o senhor necessita de apoio nesse momento, né? Por isso que eu estou aqui para divulgar, não só apenas relatar o que o senhor está passando, pode ter certeza que nós vamos correr atrás juntos aí dessa cirurgia para o início desse seu tratamento, viu? Tudo bem, tá. Eu sofro dia e noite e não consigo, ó, como está. Tá desse jeito o senhor Mário, né? Dói muito, né? E está cada dia crescendo mais para cá, indo para o lado da garganta e pegando aqui também o ombro. Está pegando o ombro, senhor Mário. Pegando o ombro. Olha, não precisa nem falar mais nada, né? As imagens falam mais do que tudo, do que mil palavras. Vamos nos mobilizar para ajudar o senhor Mário, por favor. É, você que nos acompanha fora da cidade, você que nos acompanha. Telefone da família está aqui, olha. Qualquer tipo de ajuda, medicamento é tudo caro, eles não estão conseguindo. Seu Mário tem uma bactéria que precisa ser tratada. 991746363. 991746363. Conto com vocês, hein? Tá? E a gente vai correndo atrás, vai atualizando aqui esse caso. Tá bom, seu Mário? Fé, vai dar certo. Obrigado pelo carinho, um ótimo final de semana para você, uma ótima sexta-feira. Bom fim de semana. Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta com mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. O que é isso?